Olá mamães e futuras mamães, bem-vindas ao Daisy Nurse, o canal que hoje vai te dizer a importância do banho de sol para o recém-nascido. Então já vai deixando o seu gostei, porque aqui você tem informação de ponto segura e confiável. Mas antes de ir para o vídeo, gente, eu quero lembrar a vocês que amanhã, segunda-feira, começa a semana do parto banizado aqui no canal. E é claro que eu conto com a sua presença, então não perca, me acompanhe durante a semana, que eu vou estar postando vários vídeos super legais sobre o parto banizado. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu penso que quase todo mundo já sabe que quando um bebê nasce, uma das orientações para quando ele volta para casa é que a mãe ou algum responsável dê o banho de sol nessa criança. Mas para que serve esse banho de sol e, o mais importante, como fazer? O banho de sol vai promover a elevação dos níveis de vitamina D no corpo da criança e também no nosso. Não só o bebê é importante tomar esse banho de sol, como os adultos, mas tem-se um cuidado bem especial quando essa criança nasce para que esse banho de sol aconteça. Então, aumentando os níveis de vitamina D, vão existir vários benefícios para o nosso corpo. Eu vou citar alguns para vocês, que é o aumento da vitamina D, né? Vai promover a formação dos ossos, dos dentes, vai aumentar o sistema imune, combater gripes, resfriados, vai prevenir doenças cardiovasculares. Vai também evitar, né? Aquela ecterícia, que é aquele bebê amarelo, né? Porque quando o bebê tem muita ecterícia, ele precisa passar por um procedimento chamado... Meu Deus, esqueci o nome. Fototerapia. E também esse banho de sol vai diminuir a predisposição para a depressão. Então, isso mesmo, países onde eles não têm muito sol, né? O índice de depressão deles é mais elevado, porque a falta da vitamina D também pode acarretar ali, né? Ajudando para o desenvolvimento de uma depressão. E vamos para os cuidados com esse banho de sol. Primeiro, vamos começar pelo horário, né? O indicado é que ele seja antes das 9 ou depois das 5. Mas também é legal que você observe como é que está o clima, né? Porque já aqui, o banho de sol deve ser com a criança o mais despida possível, né? Você tem que tirar ali todo o excesso de roupa. Então, se estiver muito frio, não vai ser legal, né? Mas tendo aquele solzinho ali agradável, não está aquela ventania, aquele frio exagerado. Daí você vai lá, tira o excesso de roupa da criança, né? Atentando-se ao horário, antes das 9 ou depois das 5 da tarde. Não é legal que você use protetor solar, né? A recomendação para o uso do protetor solar é a partir dos 6 meses, né? E também tem que ser um protetorzinho ali específico para o bebê. Não é legal você usar antes dessa idade, porque pode provocar ali até mesmo uma alergia. Observou o horário? O clima? Tirou a roupinha do bebê? Legal, agora você vai escolher um ambiente onde ele tem, assim, uma exposição direta ao sol, né? Se possível, é melhor do que, às vezes, ter um vidro, né? Você, ah, vou colocar ele aqui. Já vale, mas se puder colocá-lo em uma exposição direta ao sol, vai ser mais legal. Escolha um ambiente tranquilo. Proteja a cabeça e o rostinho do bebê. Por quê? Ninguém gosta de ficar ali com o rosto diretamente na luz, né, gente? Incomoda bastante. O bebê também vai se sentir incomodado com isso. Também não é legal você dar esse banho de sol onde tem muita gente, porque ele tá novinho, não tomou todas as vacinas, né? Aí já vai tá prevenindo que ele contraia alguma doença. Outra coisa que é importante é que você fique virando o bebê, né? Pra que todo o corpinho dele receba esse banho de sol. Esse banho, ele pode ser feito diariamente ou sempre que possível. Durante 5 a 10 minutos por dia já vai ser suficiente. E por último, mas não menos importante, observe se o bebê vai ter alguma reação negativa a esse banho de sol. Por exemplo, ah, percebi uma irritação na pele. Ou então, percebi que ele fica muito nervoso, agitado. Aí é legal que você procure, né, o seu pediatra, leve ele pra uma consulta, né? Pra tá esclarecendo as suas dúvidas, né? E também fazendo a avaliaçãozinha ali nesse bebê. Muito bem, gente! Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida sobre o banho de sol, comenta aqui pra mim que eu vou estar respondendo. Não esquece de deixar o seu like. Já se inscreve no canal se você não é inscrito pra não perder nenhum conteúdo. E também ative o sininho. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe. E eu te espero amanhã, tá? Pra ficar aqui comigo durante a semana do Parto Humanizado. Beijos e até o próximo vídeo.